Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui, vou trazer notícias de concurso público. Vamos ver se é o que nós esperávamos ou não dos Correios. Vamos lá, espere aí só um pouquinho. Eu já volto, deixa eu me apresentar. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público, o AB e ENEM. Aqui embaixo na descrição deste vídeo, você vê todo o meu portfólio, como é que eu faço o meu trabalho. Tem os links aqui desse trabalho que eu faço e que podem te ajudar a estudar com mais, digamos, com mais qualidade para concurso OAB e ENEM. Valeu? Antes, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e inscreva-se no nosso canal. Estou esperando a sua inscrição, estou esperando a sua propaganda aí junto aos seus, para que nós possamos crescer com o nosso canal aqui no YouTube. Valeu? Vou ficar esperando. Tudo isso é de graça. Bom, vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Espera, eu estou tirando essa notícia do G1, do Globo, vou deixar o link e vou fazer uma pequena reação a essa notícia e aproveitando a divulgá-la também aqui no nosso canal. Os Correios, o título, os Correios divulgam o edital de concurso com 33 vagas e salário de até 6.800 reais. Vamos ver como é que a gente participa, do que é que se trata, desde já de moesto a você, que não são aquelas vagas que nós estamos aguardando de nível médio para agente, carteiro e outros que tais. Aqui as oportunidades são para os cargos de Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho. As inscrições começam agora dia 7 de agosto e vão até o dia 8 de setembro. Vamos lá, os Correios divulgaram nesta terça-feira, dia 23, o edital de um novo concurso público que vai preencher 33 vagas com salários iniciais de até 6.800 reais. As oportunidades são para cargos da área de Medicina e Segurança do Trabalho. O processo seletivo está sendo organizado pelo Iades, o Iades é o Instituto Americano de Desenvolvimento, uma boa banca, uma boa banca e também pelos Correios. As oportunidades se dividem nessas aqui, olha só que interessante. E nós temos nível médio também, só que não aquelas que nós estávamos aguardando o de carteiro. Veja aqui, nós temos técnico de Segurança do Trabalho Júnior, que exige nível médio, o salário inicial R$ 3.672,84. Enfermeiro do Trabalho Júnior, a Ips nível superior, salário inicial R$ 6.583,54. Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior, exige nível superior, salário inicial R$ 6.872,48. Médico do Trabalho Júnior, de nível superior de Medicina, salário inicial R$ 6.872,48. Além do salário, os Correios oferecem ainda plano de cargos e outros benefícios, incluindo a possibilidade de adesão a plano de previdência complementar e plano de saúde. Então, teremos provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório e depois a comprovação do requisito, análise de perfil profissional e a realização de exames médicos admissionais. Dúvidas, soluções, tem que dar uma olhada no site do Instituto Americano de Desenvolvimento, o IADES. Valeu, inscrições, rememorando, do dia 7 de agosto até o dia 8 de setembro. Tá certo? Tá aí, vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar. Lembrando que o concurso de carteiro, que é o nível operacional, né, que vai preencher 3.200 vagas, segue ainda em andamento para a contratação da banca examinadora. Valeu? Curtiu? Deixou o seu like e o seu comentário? Inscreve-se no nosso canal e me propague por aí. É isto, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.